Dê minha pancada, foda-se! Amigo, já entendi o procedimento aqui, hein? Bomba da peste, mas também uma dessas aí é pra matar mesmo, véi! Não vai bagunçar aqui não, mas não vai mesmo! Não valeu não, essa não valeu não! Por que isso? Que ódio é isso? A revancha é foda! Pegou! Filho de drama! Eu vou cair! Você é criança! Comigo nada presta, meu irmão! Não sai apanhado não! Não pega, não pega, nunca pega! Você agora assinou o atestado de óbvio! Respeite o homem, porra! É uma merda, véi! Esse cara, eu vou ganhar esse cara! Segura essa aí no meio do beiço, filho de rapariga! Ah, Zé da manga! Ah, Zé da manga! Ele tá puta inútil! Inútil! Saco de cimento do caralho! Tchau!